Conheço um campo que tem flores tão bonitas quanto você! Que que a gente não vai até lá? Aaaaaah! É que vocês tão vendo uma assombração? Aaaaaah! Au! Fala sério, por quê? Fala, sapoca, meu... Mas hoje é dia de folga! Descansar depois que morrer... Vamos nessa, veterano! Anda logo e abre a porcaria desse portal! Alcinante! Final, nós contamos com você! Vamos logo! Tá bom, já entendi! Tá bom!